Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar um jogo, a maioria das pessoas que estão nesse canal, eu imagino que já jogaram, que é Clube Penguin. Sabe que o Clube Penguin original, Disney, Clube Penguin morreu, né? Inclusive tá escrito aqui, Clube Penguin foi, não é mais. Porém, alguém resgatou, não sei qual é a história, só sei que, assim, alguém resgatou e nós temos um site chamado Clube Penguin Online, o novo Clube Penguin. Nunca entrei, gente, nunca entrei. Eu era VIP no Clube Penguin, porém, eu parei de ser VIP pra poder comprar a Stardom, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai mudando. Minha mãe não deixou eu ser VIP nos dois, então... Meu Deus, eu não lembro o nome do meu pinguim. Ah, não existe nenhuma conta com o meu e-mail, então vou ter que criar, eu acho que não dá pra pegar a antiga, né? Daí, acho que isso daria um conflito, porque eles estariam entrando no banco de dados de outra pessoa. Vou criar, então, o meu pinguim. É tudo de graça, eles falaram. Nossa, eu era esse, eu era essa cor. Ou salmão, agora eu não lembro. Vou ser rosa, gente. Não tem essa, não. Que? Como que esse nome não tá disponível? É meu nome esse. Quem que roubou meu nick? Sei lá, inventei aqui. Uhul, a Galaxy foi ativada, agora a gente vai jogar. Tem alguns joguinhos que eu amava muito. Aquele do pinguim. Servers, vamos no mais cheio, né? Olá, todo mundo. Todo mundo é membro? Como assim? Tá, eu quero comprar alguma coisa. Gente, como é que funciona? Ai, isso é muito louco. Eu jogava muito isso. Gente, agora que eu tenho outra visão, né? Porque eu faço jogos. É tão lindo. É muito lindo. Ai, eu vou chorar. Sério, gente. Isso é muito lindo. Quanto dinheiro eu tenho? Nem sei. Cadê? Ah, Rinhão. Eu só tenho 500. Tá. Eu não acredito que isso vai morrer. Porque o Flash vai acabar... Gente, se você não sabe, o Flash Player, que é o que faz rodar o jogo, em muitos outros jogos, vai acabar em dezembro. Tipo, ele vai realmente morrer em dezembro. Eu preciso disso aqui. Eu vou comprar. Eu preciso. Não tô nem aí. Enfim, ele vai acabar, gente. Ele vai morrer. Olha essa. Vou mudar a cor dela pra ficar melhor. Olha esse Marsala. Vou comprar. Nossa, eu detestei esse cabelo. Eu devia ter experimentado antes. Olha que bonita essa pessoa. Tá, vamos procurar um jogo pra gente jogar. Games. Eu lembro desse. Eu quero jogar todos. Eu quero jogar muito bom nesse. Eu era muito boa. Eu não lembro como é que isso funcionava, mas eu sei que eu era muito boa, porque eu era, tipo, faixa preta, assim. Eu não tenho todo esse tempo, não. Ah, não vou jogar mais. Pizza Tron 3000. Vamos jogar esse. Eu tinha muitos namoradinhos aqui. Cheese Pizza. O que é isso? Nossa, que fácil de ganhar coin. Meu Deus do céu. Ferrou. Tô viciada em Cupy Penguin. Dois, três, quatro, cinco. Ai, eu adorei. Posso sair agora? Recebi minhas coins. Próximo jogo. Gente, eu vou ter que gravar esse jogo de novo, porque eu fiquei viciada. Eu jogava muito quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não percebia todos esses detalhes que eu tô enxergando agora. O estilo do jogo é muito legal. É um jogo um pouco solitário. Fácil de ganhar coins. Eu acho que isso aqui é meio mais fácil que o antigo. Ai, que jogo legal, gente. Meu Deus, o jogo é muito bom. Eu lembro de todos. Eu era boa em todos. Nossa, meu Deus, esses... A gente adota. Não tinha tudo isso na época. Que caro, meu Deus. Gente, adotar não se paga, não. Mil quinhentas moedinhas pra adotar. Ah, que que é isso, gente? Pelo amor de Deus mesmo. Só vou jogar mais um. Naquele de você cercar os bichos. Nossa, o bicho tá bem diferente do Cupy Penguin. Eu sei que mudou bastante o Cupy Penguin depois de eu ter parado de jogar. E eu acho que eu não cheguei a jogar com ele mudado. Meu Deus. Como é que... Gente, vocês têm noção que pra fazer um jogo assim é bem fácil. Dá pra fazer no Construct isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu amei jogar Cupy Penguin. Meu Deus do céu, como eu gostava desse jogo. Se vocês gostarem desse vídeo, vai ter mais vídeos aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem no Globo Penguin Online. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau!